Fala turma, tudo bem? Aqui é o professor Cairo e na aula de hoje nós vamos estudar conhecimentos específicos para auxiliar de sala. Se você está pleiteando um cargo em um concurso público para auxiliar de sala ou assistente de sala, essa aula é para você. Nessa aula eu vou trabalhar com você e estudar esses assuntos que são muito importantes para a sua prova, que sempre vem caindo frequentemente. Lembrando que em muitos editais há vagas para nível médio, a maior parte é para nível médio e em alguns editais exige que você esteja cursando pedagogia. Então se você é uma pessoa que se encaixa nesse perfil, saiba que essa vaga é muito importante para você, então você precisa aprender esses assuntos. Se você quiser ter acesso ao material que eu vou compartilhar, basta você entrar no nosso grupo do WhatsApp, é um grupo gratuito lá do canal. E lá dentro tem um link com acesso aos materiais, você vai procurar lá o material com a data que você vai encontrar esse material aqui, tá? Porque além das questões, tem toda a explicação e leitura que eu deixo para você, para que você possa fazer leitura depois e aprender mais sobre esses assuntos. E não esqueça de se inscrever no canal se você é novo ou nova por aqui e já deixa logo o likezão aí porque essa aula está muito boa, está muito boa mesmo. Beleza? Então vamos lá, eu vou compartilhar com você o material na tela e vou ficar bem aqui no cantinho, ó, para te acompanhar aí e você ficar olhando para mim também. Beleza? Então vamos lá, de cara, já vamos aqui para a primeira questão que diz o seguinte. A respeito das diferentes concepções de aprendizagem e desenvolvimento humano, assinale a teoria que destaca a importância da linguagem no processo de desenvolvimento das crianças. Aí você pensa o seguinte, poxa, como é que pode uma banca exigir isso aqui? Se você vai trabalhar diretamente com crianças, eu concordo que você precise saber minimamente essas concepções, que você conheça um pouco da criança, porque isso vai fazer parte do desenvolvimento do dia a dia. E você compreendendo isso, obviamente que vai te ajudar aí na compreensão de como essa criança vai atuar, se comportar. Então tudo isso realmente corrobora, ajuda na sua prática. E aí a primeira teoria que aparece aqui na alternativa A é a inatista. O que é a inatista? É aquela que vem já do nascimento e significa tudo que essa criança me apresenta já vem do nascimento. É uma herança que ela herda desde o seu nascimento. E não pode ser essa daqui porque nós estamos falando de um processo de linguagem e desenvolvimento. E claro que esse processo, ele vai sendo desenvolvido, ele vai sendo construído. E a inatista não destaca a linguagem como processo importante. Até porque para ela, se tudo já é herdado, tudo vem do nascimento, se algo é inato, isso quer dizer que é uma capacidade já pré-definida. Então ela não se interessa com relação a essa questão da linguagem aqui. B. Ambientalista. Veja bem, ambientalista é uma teoria também chamada de behaviorista. Isso aqui tem a ver com ambiente. Ela acredita que um indivíduo nasce como uma tábula rasa, uma folha em branco. E aí por conta dessa tábula rasa, o ambiente, esse ambiente aqui, é quem vai moldar o comportamento, é quem vai moldar o caráter. A linguagem é até vista ali como uma resposta, mas ela não é o centro da teoria. Então, se você compreende que a ambientalista entende como uma tábula rasa, a linguagem é apenas uma resposta. A tábula rasa está como uma folha em branco. Então o indivíduo está aqui como uma folha em branco. E o ambiente vai moldando, o ambiente vai construindo, vai preenchendo essa folha, essa tábula aqui. E aí isso aqui, esse preenchimento aqui, vai apresentar essas capacidades, habilidades que são adquiridas através do ambiente. Tá bem diferente do inatismo, né? Então não pode ser o B por conta disso, tá? Vamos lá. C. Histórico cultural. Veja bem, agora sim eu tenho algo que se aproxima. Por quê? Histórico cultural é a teoria que é apoiada em Vigotes. Vigotes que é um cara sócio-interacionista e ele dá uma ênfase na linguagem. Para ele, o centro do processo é a linguagem. Então se a linguagem é o centro, nós temos aí, obviamente, uma teoria que está de acordo com o que está apresentado na questão. Exatamente porque ela compreende que o centro é o importante. O centro dá no quesito linguagem, né? E aí para você entender melhor, o que significa histórico cultural? Ela entende que a cultura e o contexto social influenciam significativamente o desenvolvimento cognitivo junto com essa linguagem. A linguagem, ela tem esse papel de ser um mediador. Então a aprendizagem é mediada pela linguagem. Por isso que a linguagem aqui dentro dessa teoria é o centro. Vou puxar a seta aqui, ó. A linguagem é o centro. D. Existencialista. Essa daqui já vai mais para as questões filosóficas da vida, né? Na busca de um sentido da vida, na questão do livre-arbítrio. Então aquilo que envolve aí essas questões de sentido da vida. Sentido da vida em seu sentido filosófico. Vamos colocar aqui, ó. Filosofia. É a existencialista. Não tem nada a ver com a linguagem, né? E a estruturalista, tá? Para fechar, o estruturalismo, ele acredita que deve-se ter um foco em uma estrutura subjacente que molda o comportamento humano. Então isso diz respeito às questões cognitivas, né? Apesar de terem ali uma compreensão de que a linguagem é estudada como um sistema, mas o enfoque não está dentro dela, né? E não tem um enfoque no desenvolvimento das crianças. Então a estruturalista, ela vai mais para um sentido de comportamento e cognição. Ela busca essas questões, ó. Comportamento e cognição. E lá no material, lá no finalzinho, você vai encontrar mais explicações sobre isso aqui, tá? Maravilha, então. Gabarita alternativa C. Vamos descer para a questão 2 aí. Questão 2 já muda o assunto, né? Radicalmente já entra aqui, ó. Em um assunto de avaliação. Vamos lá. Leias afirmativas a seguir. A avaliação deve utilizar métodos que permitam considerar as diferentes aptidões dos alunos. Isso aqui está verdadeiro. Para você entender melhor, tá? Como é que funciona a avaliação? A avaliação é um feedback. É um retorno que você tem do estudante com relação a alguma coisa. E esse retorno, claro, que ele precisa considerar as várias aptidões dos alunos. Por quê? Nós temos alunos que são muito habilidosos na questão corporal. Temos outros que são muito habilidosos na questão cognitiva. Outros muito habilidosos em várias áreas diferentes. Então, essas várias aptidões, elas precisam ser consideradas em um processo avaliativo. Por isso que está correto as diferentes aptidões. Nós precisamos olhar para o todo. Não podemos focar exclusivamente em um único caráter, em uma prova, em um resultado que ele me apresenta ali. Precisa olhar para esse aluno de forma integral, tá bom? E dois, a avaliação deve possibilitar a observação das aprendizagens em contextos diferentes. Também está correto que está exatamente concordando com a primeira, né? Está indo pelo mesmo caminho. Se eu vou considerar diferentes aptidões, eu vou também observar em contextos diferentes. Por isso que as duas são verdadeiras, ó. A alternativa A. Essa aqui foi uma questão mais simples porque ela foi bem direta, né? Nesse sentido da avaliação. Certo? Maravilha. Vamos descer para a questão 3. A questão 3 diz assim. Veja bem, aqui entramos em um outro assunto que envolve história da educação, tá? Então, envolve um pouco sobre história. E aí, você precisa conhecer as tendências para conseguir acertar essa questão aqui. Precisa compreender e saber as características de cada uma delas. Claro que, se você quiser aprender sobre esses assuntos e realmente dominar isso aqui para o seu cargo de auxiliar de sala, nós temos um curso específico para isso. É só você clicar aqui abaixo para conhecer esse curso. É um curso para auxiliar de sala, para assistente de sala. É um curso preparatório, focado em concursos e seleções, com muita teoria, material de leitura, exercício. Você vai ter lá o meu acompanhamento perto de você, para que você possa aprender todos esses assuntos para passar no seu concurso. Além da minha disciplina, dessa específica, você vai ter também materiais lá de língua portuguesa, de matemática, de atualidades. São outros assuntos que podem vir no seu edital. Então, está lá tudo disponível para você com baixo custo, tá? Preço muito acessível. É só clicar aqui que você vai encontrar as informações. E nesse mesmo link você realiza sua inscrição, tá? Se você aproveitaria essa oferta, porque esses preços estão maravilhosos. E outra coisa, o acesso é de um ano. E aí, se houver necessidade, você pode renovar por mais um, por mais outro, até quando você aprovar. Mas, se você seguir o meu cronograma aqui, direitinho, estudar tudo, você passa no seu concurso, se você realmente se comprometer. Então, talvez nem precise renovar por 2, 3, 4 anos, não. Você vai conseguir aprovar se você seguir direitinho a risca e se comprometer a sua missão que é aprovar, tá bom? Então, clica aí nesse link e bora estudar, beleza? Vamos lá, vamos continuar então aqui dentro do assunto, tá? A tendência pedagógica que faz parte da história da educação. Aqui na questão, nós temos a apresentação das características de uma determinada tendência. Você precisa identificar que tendência é essa. E aí, vamos nós. Tendência liberal tradicional, que é o que diz o item A, é uma tendência onde o professor ou a professora está acima dos alunos. É uma relação vertical. Então, o papel do aluno é de receber informações. Ele está sendo ali comandado, criado, está sendo instruído a realizar as suas questões individuais. Então, não é um aluno que vai participar, é um aluno que vai receber informações. Então, não pode ser a alternativa A, tá? Só por isso. B, tendência liberal renovada progressivista. Veja bem, a tendência liberal renovada faz parte ainda das tendências liberais, tá? Aqui estão no mesmo grupo, tá bom? E a tendência renovada, ela já tem um olhar um pouco mais aberto para esse estudante. Porém, nós não temos ali uma perspectiva de um saber sistematizado, como diz a questão. Não há um saber sistematizado. Há um aluno mais livre. Um aluno, claro, que vai ser direcionado por um professor em uma perspectiva diretiva de estudo. Porque o professor vai conduzir, vai dizer que esse aluno vai precisar estudar, mas ainda não é de forma sistematizada. E o professor aqui nesse sentido, ainda é a pessoa que vai conduzir. Então, não temos aqui um professor mediador, tá? Ainda não temos, tá bom? Então, está errado aqui o item B. Item C, tendência liberal tecnicista. Veja bem, a tecnicista é um tipo de tendência que vai moldar o comportamento. Então, não pode ser essa daqui. Essa daqui é uma tendência de controle, ó. Controle. Então, não dá para ser essa daqui porque o aluno aqui não é um aluno participativo. Ele é um aluno controlado. É um molde de comportamento. Item D, tendência progressivista libertária. Essa expressão aqui está incorreta, tá? A banca cometeu um grande erro aqui porque o correto é para ser tendência progressista. Progressista. Ela errou tanto no D como no E, tá? Isso aqui, inclusive, poderia ser um argumento para anular essa questão, tá? Progressista. Mas, no caso de não, não entrada de recurso, né? Se eu fosse candidato, eu entraria com recurso. Ou, se eu estivesse alunos que estivesse fazendo esse concurso, eu teria entrado com recurso. E, certamente, nós iríamos ganhar essa questão. Mas, no fato aqui de ninguém ter entrado com recurso para isso, o que é que vai acontecer? A questão continua, tá? A questão continua valendo. E aí, nós temos apenas D e E para julgar. D diz libertária. A libertária é uma tendência que acontece em ambientes que, normalmente, não são na sala de aula. Porque nós temos aqui, ó, um espaço de embates, troca de ideias, que acontece, por exemplo, em assembleias. E aí, nós temos os próprios estudantes, os próprios alunos, direcionando e conduzindo isso, controlando esse processo. E aí, o professor, aqui, nesse sentido, ele vai até ser um mediador, mas nós não temos um saber sistematizado. Nós temos aqui uma forma de autogestão por parte dos alunos, eles que vão gerenciar todo esse processo. Como, por exemplo, também temos em gremios estudantis, os próprios alunos que vão gerenciar e vão estar ali à frente, né, dessa organização. E o professor vai estar mediando, tudo bem. Ele é mais um coordenador, ele é mais um coordenador, porém, ainda não há um saber sistematizado. Diferente da crítico social dos conteúdos, aqui, sim, eu tenho um saber sistematizado. Veja bem, por quê? Ó, crítico social dos conteúdos. Eu tenho um conteúdo, que é o saber, e eu tenho uma sistematização disso, que é exatamente quando se faz uma crítica social a isso. Quando se coloca ali um professor mediando, um professor que vai gerenciar, coordenar muito bem esse processo, você consegue fazer crítica ao conteúdo e, obviamente, tem que ser de forma sistematizada. Então, só pode ser realmente o item E de Eduquer. Beleza? Muito bem. Eu admito para vocês, tá, que esse assunto é um pouco mais denso. E a gente vê muito isso aqui lá no ensino superior. A gente estuda muito esse assunto. E, para quem não está ainda cursando pedagogia, por exemplo, ou não leu sobre a história da educação, tem um pouco mais de dificuldade, tá? Isso é normal, porque esse assunto, ele é muito denso. E ele tem muitas informações. Por isso que você precisa de uma estrutura muito boa para entender isso aqui. Beleza? Então, bora continuar. As duas últimas questões, 4 e 5. E a questão 4 diz assim. Para Limânio, o processo de ensino efetivado pelo trabalho docente constitui-se de um sistema articulado entre os componentes. Veja bem, eu preciso saber aqui quais são os componentes dentro de um processo de ensino. E eu já adianto para vocês que nós temos aqui esses componentes apresentados, tá, dentro das alternativas, inclusive de forma repetitiva. Só que o mais importante aqui é a sequência correta, tá? Certamente você sabe que são objetivos, conteúdos, métodos e condições. Isso que aparece em todas as assertivas ali, ó. Porém, eu preciso saber a sequência disso. Então, vamos lá. Qual é o primeiro componente do processo de ensino? Objetivo, eu preciso primeiro elencar o objetivo antes de qualquer coisa. Objetivo, ó. Tá, ó. Objetivo. E aí, depois que eu venho para as questões de conteúdo, que entra o conhecimento, habilidade e hábito. Eu preciso elencar um objetivo para essa aula, para o processo de ensino. Se eu não tenho objetivo, para onde eu vou? Tá, depois do objetivo é que eu venho para conteúdo. E aí, o conteúdo é entendido como conhecimento, habilidade e hábito. Depois que eu tenho objetivo e conteúdo definido, é que eu vou para o método, ó. Incluindo meios e formas organizativas. Qual meio eu vou alcançar esse objetivo? Qual método eu vou realizar, utilizar para expor esse conteúdo, para alcançar o objetivo? E, por fim, eu tenho que ter as condições, ó. Condições concretas de cada situação didática. Entenda condições como recursos, tá? As condições, os recursos que eu tenho para conseguir realizar isso aqui. Então, é isso. O ensino é inseparável dessas condições didáticas. Sendo assim, a sequência correta é a alternativa A, A de aprovação, A de auxiliar de sala. Muito bem. E a questão 5, para a gente fechar, diz assim. Quanto ao processo de desenvolvimento das crianças pequenas, de acordo com a teoria histórica e cultural, é correto afirmar. Falamos um pouquinho sobre essa teoria lá em cima, né? Quando citamos Vygotsky. E agora é preciso só identificar e articular essa informação, né? Então, bora lá. Alternativa A. A brincadeira de faz de conta passa a ser atividade guia que impulsiona o desenvolvimento da criança. Veja bem, isso aqui é exatamente o que se espera, tá? Dentro da teoria histórica e cultural com relação ao processo de desenvolvimento de crianças pequenas, tá? A alternativa A já é o nosso gabarito. Para você entender melhor esse processo de atividade guia, é uma prática central que vai impulsionar exatamente o desenvolvimento cognitivo e social. Então, eu tenho que dar um impulso. É uma atividade guia. E esse impulso nesse desenvolvimento cognitivo e social é exatamente o que faz com que haja uma habilidade de autorregulação para a criança conseguir se autorregular. Conseguir compreender como ela pensa, conseguir aprender sobre as questões de resolução de problemas que ela vai precisar resolver. Então, a atividade guia é o caminho. A brincadeira de faz de conta passa a ser isso. Quando a criança está ali brincando, imaginando, criando, fazendo de conta, em um processo imaginativo, ela entra nesse processo de atividade guia, como um impulsionador. Então, a realização de uma atividade como essa, simples, faz com que ela possa experimentar alguns papéis sociais, inclusive, fazendo de conta que ela é uma mãe, uma mãe de família, que ela tem uma casa. Então, os papéis sociais vão sendo incrementados e vivenciados dentro dessa brincadeira. E isso faz parte da rotina das crianças em seu processo de desenvolvimento, dentro da teoria histórica e cultural. Então, a alternativa A já é o nosso gabareto. Veja bem o B. A brincadeira se desenvolve somente nos primeiros anos de vida da criança. Não, né? Até hoje, adulto, a gente brinca, né? Então, somente aqui está errado. É uma expressão totalitária, né? C. Para poder brincar, a criança precisa alcançar certos estágios de maturação. É erradíssimo isso aqui. A criança brinca independente do processo maturacional que ela se encontra. Se você tem um filho ou já acompanhou uma criança ali de um ano, que já está ali no processo de caminhada, né? Ou meses, ela já está brincando. A brincadeira faz parte da essência dela. Então, ela brinca independente do seu estágio de maturacional. Ela está brincando o tempo todo, na verdade, né? D. Quando brinca, a criança apenas reproduz o seu contexto imediato. Errado, tal. Mais uma expressão totalitária, né? Apenas reproduz. Não. Ela reproduz, mas ela também cria muitas coisas, tá? O processo imaginativo, criativo da criança também faz parte desse brincar. E é. A brincadeira, a gente faz de conta, exerce papel secundário no desenvolvimento das crianças. De forma nenhuma. Papel primário, né? Sendo assim, alternativa ao nosso gabarito. E você encontra aqui, ó. O gabarito de todas as questões abaixo. E o material que eu falei pra vocês. Tudo aqui, ó. Explicadinho, bonitinho. Pra você ter acesso, basta entrar no grupo e ir lá no link dos materiais de estudo, tá bom? Se você gostou, deixa teu like aí. E é isso. Deus abençoe você. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!